Bom dia, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Acabei de chegar aqui de viagem, fui buscar as que tinham acabado tá pra vocês porque devido ao acontecimento da feira teve algumas cores que acabaram e aí como são as cores que mais vende aqui no canal também né então tá aqui ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui, eu já coloquei aqui na mesa trazendo as que tinham acabado né que é a Mutante, vendeu muito, muito, muito a Mutante, a da Amarelinha sabe, a Cinderela, a Mutante Amarelinha Cinderela, VT002 então eu tive que buscar mais, VT002 e NR12, que é essa daqui da foto ó, NR12, ó que linda, linda né aquela que parece a quiabo também, tive que buscar mais, tá aqui ó, coloquei aqui na parte de cima ó, que é a, o código dela é a A120, ela lembra bastante a quiabo, então pessoal, veio que veio querendo e ó, e aí eu falei, pessoal do canal também, tem bastante mensagem aqui e de sexta, de quinta-feira né tem bastante gente aqui procurando ela, ó que linda, a 120, a Star Cluster, Star Cluster, linda né ela lembra muito, muito a quiabo né gente, quem conhece a quiabo aí ó, tá vendo, Star Cluster ela é um pouco maior aqui, tá, essa flor, é que aqui ainda quando tá no vaso, vocês sabem disso né gente quando elas estão nesse vaso menor, a flor ela tende a ficar um pouco menor, é tudo controlado tamanho do caldex e o tamanho da flor, quando você coloca ela em um vaso maior e dá mais espaço pra ela ela vai desenvolver mais, tanto o caldex quanto a flor, tá, ó, ó que linda, essa daqui é a, é a vermelha triple flamingo, ó que linda, aqui tem a VT006, essa daqui é a que tinha já antes ó, VT006, bem lilás, tá gente, olha isso, bem lilás, então ó, Star Cluster é essa, que parece a quiabo, aí aqui é NR12 essas singelas são as campeãs de venda gente, porque elas enchem muito o vaso né, aqui é a Black Club também das singelas, quero mostrar pra vocês essa lindeza aqui ó, é a branca buquê tem a branca singela normal né, que dá uma flor por, por ponteira assim, igual essa daqui ó, tá vendo essa daqui ó, uma ponteira, uma flor aqui ela é buquê, pode ver aqui ó, onde caiu as outras flores, é sempre de buquezinha assim ó, onde você, onde ela florir vai ser sempre o buquê várias flores em cada ponteira dela, olha que linda que fica essa imagem branca buquê, tem aqui a Rihanna também busquei mais ó, Rihanna, é uma também das campeãs de venda que linda Rihanna, pra quem não conhecia essa cor, tá gente olha que linda Rihanna, maravilhosa e das matrizes que ficou aqui, vou mostrar aqui pra vocês ó ali é a M9 dobrada com bastante galho, bastante flor tá mais de uma semana aqui, não perde a floração, não cai as flores, olha que linda olha que maravilhosa, tá bem grande pra quem quer pra fazer enxerto, também dá pra aproveitar bastante galho olha que ela tá, olha o tamanho dos galhos, tá bem bonita mesmo aqui é o Ozola olha o Ozola, que linda tinha duas Ozola, vendeu uma agora tem essa ali tem a laranjada, ali atrás essas duas aqui é de cliente, que pediu pra eu passar pro vaso VT005 a amarela é Vigold amarela buquê olha que linda, quantos galhos que matriz grande, né gente, olha isso VT005 porque dá muita flor essa aqui é flor o ano inteiro depois eu vou mostrar a minha matriz ali pra vocês linda aqui também é buquêzinho é porque nessa história de fazer feira cai muita flor, né gente cai muita florzinha aqui já tá no jeito, mas ela sempre buquê ela dá bastante botão também aí quando muda ela de lugar, elas sentem bastante vai, se vai, volta vai pra um lugar, volta aí elas sentem um pouquinho aqui eu tenho a matriz também da VT004 que é a Egg Lily perfumada essa daqui, gente, é uma perfumada, olha que linda olha essa cor que linda tá vendo? VT, também é da família VT lá, dessas novas gerações que vem do Vietnã tá? essa coleção aqui, ó das VT é importada do Vietnã VT005 VT004 aí tem a VT005 da cor do tamanho da tamanho comercial também, tá? aqui tem a a Nani ainda tem bastante da Nani que eu peguei bastante, né? porque vende muito essa cor não mais que a cor nova cor delicada assim, ó vende bastante então da Nani ainda tem todas essas aqui, ó tem bastante tem das amarelas A218 que é essa amarela nova olha que linda a folha aqui tá amassando ela deixa eu tirar, ó olha que linda esse amarelo amarelo tripla linda, né? A218 amarela tripla aí tem essa outra amarela lá 216 que é um amarelo bem forte olha isso olha que amarelo forte é um amarelo bem forte no vídeo ainda dá uma clareada né, gente? mas vocês conseguem ver bem aí olha a diferença do amarelo com verde então tá aí, gente tem bastante flores mesmo aqui voltando ao atendimento normal aqui na Floricultura tá? o garden tá aberto aí de segunda a sábado pra quem quiser vir aqui na loja ou pra quem quiser o atendimento no WhatsApp tá? o WhatsApp 18-997-10-7975 a gente tá sempre atendendo aí o dia todo no WhatsApp manda foto manda catálogo olha a mangostinho gente deixa eu pegar aqui a mangostinho pra vocês verem olha que linda ela dá bastante flor viu? a mangostinho ela dá uma sentida de ficar viajando né? indo pra um lado pro outro olha que linda mangostinho olha quantos botões tá bem gordinha bem bonita dois galhos e a mangostinha perfumada tá? acabei de confirmar aqui perfumada pra quem gosta de planta de cor única essa daqui é uma planta de semente olha que linda olha que maravilhosa grande preta lá grande tá vendo? bem repolhudinho assim ó bem franzidinha tá vendo aqui ó bem franzido e tem esse degradê de cores aqui olha como que ela é da parte de dentro linda eu tinha colocado aqui ó porque pra pra eu pra ter uma referência que ela lembra a cor maresia mas ela é mais escura mais forte que a maresia ó eu bodei ela pra ela poder criar mais galhos né? ó ela é uma planta de semente pra quem tiver interesse em adquirir essa lindeza aqui ó tá disponível planta de semente cor única planta de semente é você que vai dar o nome pra ela viu gente? é você que vai escolher o nomezinho pra ela pra ela e é cor única aí é você que vai distribuir você vai fazer os enxertos e distribuir essa nova cor por aí aqui estão as minhas lindezas as matrizes eu vou começar aqui agora que eu vou vou vir aqui pra poder fazer a limpeza das folhinhas fazer a limpeza aqui ó do chão que eu não tive tempo como eu fui lá buscar não tive tempo ainda e tava organizando ali rapidão pra fazer o vídeo pra vocês então agora eu venho pra cá passo um protetor solar e venho pra cá olha aqui que linda essas aqui olha a minha VT05 que eu falei pra vocês a minha matriz sempre sempre florida gente sempre sempre florida aqui a amarelinha singela ó que linda florindo bastante a minha sultão ali ó sempre destacando ó que linda tá bem alta né eu tinha que pôr dela que ela tá bem alta mas ela não para de florir não consigo podar ela gente a minha dalila com muita 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 flor então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo tá pra quem quiser aí tá adquirindo as suas lindezas é o whatsapp é 1899710 7975 eu sempre deixo o número na descrição do vídeo também tá pra quem tiver querendo aí falar comigo você vai me procurar aí no whatsapp e aí eu vejo tudo direitinho pra vocês tá bom beijinho fiquem com Deus uma ótima semana muitas bênçãos de Deus muita paz no coração siga sempre a sua intuição sua intuição boa pensamentos bons pensamentos é nunca se se deixe levar pelos pensamentos negativos tá gente nunca sempre você é o que eu busco fazer aqui sempre ressignifique as coisas que aconteçam para analisa e veja o lado bom de tudo que te acontece beijinho tchau